Olá, meus amigos, boa noite. Aqui é Vitor Hugo. A essa altura você já está sabendo que o ministro Fachin não conheceu do habeas corpus que eu e a Carla Zambelli impetramos em favor do Zé Trovão. O ministro se baseou em precedentes dele próprio, do passado, que entendem que não cabe habeas corpus contra decisões monocráticas de ministro do Supremo. E a decisão que decretou a prisão do Zé Trovão foi individual, monocrática, do ministro Alexandre de Moraes. Bom, ocorre que existem outros precedentes no próprio Supremo Tribunal Federal que compreendem de maneira contrária um muito importante que nós utilizaremos no nosso recurso é do ministro Marco Aurélio, de 2020, que entende que cabe sim habeas corpus contra decisões monocráticas de ministro do Supremo. Então essa vai ser uma vertente, um agravo regimental contra a decisão do ministro Fachin. E numa outra vertente vamos interpor, vamos ingressar com um pedido direto ao ministro Alexandre de Moraes para que ele relaxe a prisão, revogue a prisão que foi decretada contra o Zé Trovão. E nós esperamos obter êxito em uma das duas vias. Estamos estudando com a nossa equipe de advogados se processualmente, se a nossa estratégia vai ser fazê-lo ao longo do plantão ou se já na segunda-feira, no primeiro horário. Eu quero só garantir para vocês, deixá-los tranquilos, que eu, a Carla Zambelli e todos os deputados bolsonaristas estamos empenhados para garantir, para lutar pela liberdade do Zé Trovão em homenagem a todos os caminhoneiros, a todos aqueles que foram às ruas no 7 de setembro para lutar pela nossa liberdade de expressão, de ir e vir, de culto, de livre manifestação. Pode ter certeza, estamos juntos nessa luta e contamos com vocês. Tá bom? Acompanhe nas redes aí os próximos passos. Um grande abraço e boa noite. Um grande abraço e boa noite.